Dois seres humanos de gêneros diferentes. Dois seres humanos com culturas diferentes. Dois seres humanos com personalidades diferentes. Dois seres humanos com culturas diferentes. O propósito de Deus para a vida de vocês dois. Vocês a partir de hoje se tornam uma só carne. Só por causa de você, menina dos meus olhos, presentes comigo de Deus, sonho de criança e esposa da oração de uma mãe para a vida de Deus. Dois seres humanos com culturas diferentes. Deus teclam, marido e mulher. O nome do Senhor, amém. 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 Amém.